Nós mostramos ontem um senhor que foi atacado por 20 cães, agora eu tenho a história de uma mulher que foi atacada por 11 cães. Gente, ela estava caminhando na orla da praia, quantos bichos partiram para cima dela. A vítima foi medicada, mas as marcas da tragédia estão na memória e na perna, que ficou bastante machucada. Fiz a minha caminhada normal, aí parei perto do próximo daquele quiosque ali na frente, para calçar meu tênis para ir embora, para terminar a minha caminhada. Quando eu calcei meu tênis, que eu estou andando, vem um cachorro para cima de mim. Quando eu vi que ele ia me atacar, eu corri. Quando eu corri, ele já chegou e me mordeu. Ele me mordeu e já veio mais de 10 cachorros para cima de mim. Os 11 cães ficam neste quiosque aparentemente abandonado. Eles são alimentados por um morador em situação de rua. Nós até tentamos falar com ele, mas ele foi bastante agressivo. Não me filme não, não me filme não. Não me filme não, porque você não tem direito não de me chumar lá. Quem presenciou o ataque à turista mineira, conta que foi difícil conter os cães. Quando eu presenciei os cachorros em cima dela, o rapaz do dono dos cachorros já estava já salvando ela. E o bicho estava uma fera. Este comerciante passa de moto todos os dias pelo local e soma relatos de ataque. Já teve casos de vários turistas de vir para cá e também ser acidentados por eles. Teve até um caso aqui recentemente, tem uns 15 dias, uma gringa que foi atacada por eles e acabaram levando para o médico. Todo mundo já chamou canil, várias coisas, mas ninguém resolve essa situação. Obrigado. Obrigado.